Cartão Verde está de volta, vamos falar aqui do Palmeiras um pouco externo no Campeonato Brasileiro em partida que será disputada em São José do Rio Preto, no Teixeirão, o adversário será o Botafogo o time terá vários desfalques, entre eles Lincoln Valdívio, Wellington Paulista, Cicinho, Rivaldo precisamos falar também um pouco dos campeões estaduais, muita gente pedindo para a gente falar do Cruzeiro aqui Santa Cruz, Santinha, Bahia, Bahia de Fera, Chapecó, Chapecó extra, dois times do interior o Internacional que era o jogo mais maluco, eu não esperava conseguir fazer três gols nunca lá dentro do Olímpico, nunca imaginei, título do Falcão o que é esse Bahia de Fera, Chapecó? Bahia de Fera, bom time, treinado pelo Ailton Lira, que é o cearense treinado pelo Ailton Lira? nossa, eu sabia, sensacional mas bom time, porque ficou muito, você pega domingo à noite, você pega as vezes redondas você fica, tem o susto, não tem ideia do que é o Bahia de Fera e aquela coisa que os times da capital é que estão muito ruins podem até estar ruins, mas tem que dar-se o mérito mas essa inversão que a gente faz muito, em vez de exaltar, louvar o time de Fera de Santana procura o defeito dos times das capitais, da capital para até encobrir um pouco o título mas foi uma maravilha e essa coisa do Chavão que você falou, que pesa também a coisa do Cruzeiro ter conquistado o título da maneira que ele conquistou também tirou um peso danado e um estigma também que para sobre o Cuca também esse é outro injustiçado, porque ele sempre monta bons times quando o time perde o jogo, o técnico serve mais para nada, é desequilibrado ele ficou revoltado com a... até quando vê ele chora deixa o sujeito ser do jeito dele ele fez uma animação acho que no portal no G1 e ele estava revoltado porque associando ele ao azar, à tristeza e ele se incomoda realmente com essa... é, que mora a pessoa... você não sabe que tristeza é um problema de Cuca aproveitando que está com a palavra e vou tocar a bola aqui para o Vitor Vilas já tivemos um pequeno embate aqui no intervalo mas antes disso, um tema recorrente aqui entre os e-mails e twitteiros Jean Xera, que hoje voltou à baila pai dele falou que não fica mais no Santos como é que está essa história? as coisas são gozadas o sujeito combina o negócio nós herdamos este jogador com salário absolutamente desproporcional em relação à idade, em relação ao tempo esse menino ganhava, em média, até agora mais de 25 mil reais por mês o valor de jogador titular ele está com 15 anos 15 anos, acabou de fazer 16 foi um parto para negociar as condições de renovação do contrato que nem um dinheiro pesado de luvas ele não foi convocado até hoje para nenhuma seleção de base em ano nenhum nós dissemos que não e no limite dos limites no limite do insensato acabamos acertando um valor mensal muito expressivo como uma remuneração de um jogador que pode vir a ser pode não vir o pai é um sujeito extremamente participante da carreira do filho e resolveu fazer o que eu não faço dá palpite se o filho dele deve ser escalado ou não só que quem manda é o treinador não é o presidente não é o diretor de futebol profissional é o treinador e para isso a gente paga muito bem é a pressão para jogar condição sine qua non para assinar o contrato é que o menino seja escalado se o Pelé não fazia isso o Pelé consagrado se o Lula não quisesse escalar ele não escalava um menino de 16 anos vai impor ao Santos Futebol Clube a sua escalação é brincadeira vamos conversar agora ele não assinou o contrato nós mandamos o contrato combinado rigorosamente combinado para ele assinar há uma semana não nos devolve hoje espalha pela imprensa essa notícia quis falar comigo eu falei não se eu for falar com o pai de 300 jogadores na base que a gente tem para saber se caem pela direita se alçam bola na área eu não vou fazer outra coisa na vida fala com o diretor de futebol você queria passar um assunto temos 3 minutos manda a barra você ouviu já o nosso pequeno e bate presidente são 3 minutos eu vou ser bem direto com todas as perguntas Santos apoiou o candidato do Ricardo Teixeira na eleição do Clube dos 13 Santos ajudou a boicotar a licitação e a implodir o Clube dos 13 Santos digamos assim apoiou o establishment do futebol brasileiro o Ricardo Teixeira o Marcos o Parque Paulo Deonero o calendário que aí existe porque são os responsáveis pelo calendário e a TV Globo que é responsável por passar os jogos às 10 horas da noite é boa a administração do futebol brasileiro porque o Santos fez isso já que a gente tem pouco tempo senão eu esmiostava as perguntas eu acho que isso dá para mais de hora a gente conversar o Santos é um clube o Santos não é eleitor da CBF quem elege o presidente da CBF são os presidentes das federações nós elegemos o presidente da federação e a eleição foi por unanimidade do Marco Polo quando nós chegamos ele já estava lá tem um relacionamento excelente com ele é uma pessoa que trata o Santos com muita dignidade os dois títulos que a gente ganhou são títulos estaduais e não foi por favor nem pelos meus olhos você não acha que o Santos você não acha que o futebol você quer que eu escale o Domingos para marcar o Marco Polo o que é isso? Domingos está de volta o Domingos está sendo devolvido o que eu acho é que cedo ou tarde o Santos vai ser vítima do que ele apoia hoje porque a administração do futebol brasileiro é muito ruim e perigosa eu me lembro de um papo assim na Grécia Antiga que as pitonisas faziam donas da verdade e do futuro não existe isso você realmente acha que o Ricardo Teixeira e o Marco Polo de Onero são uma coisa boa para o futebol brasileiro mas você me perguntou isso? você está me perguntando agora o Ricardo Teixeira e o Marco Polo de Onero são presidentes respectivamente da CBF e da federação praticamente eternizados lá fazendo besteiras eu sou presidente do Santos há um ano e cinco meses você tem que combatê-los lá não vou eu vou combater pelo Santos eu vou lutar pelo Santos eu tenho delegação dos sócios do Santos para que eu administra o Santos nesse pouco tempo ganhamos três títulos tivemos o reconhecimento do octacampeonato por quê? porque eu puxo o saco de alguém porque eu vendi o meu voto não o octacampeonato não foi por isso o octacampeonato porque eu tive coragem de argumentar ninguém foi até lá dizer presidente aqui está o presidente do Cruzeiro um clube que revelou tostão aqui está o presidente do Botafogo que revelou Garrincha e modestamente você sabe que se você tivesse votado contra ele deixa eu terminar tem só dois minutos aqui está modestamente o presidente do clube que revelou Pelé os três foram campeões mundiais e nenhum deles foi campeão brasileiro o senhor acha justo? ninguém argumentou com o Ricardo Teixeira nesse vídeo ele não gosta de futebol tanto faz não gosta de futebol não ele se rendeu a um estudo que a gente levantou alentado com toda a manifestação da imprensa de que o representante da Libertadores era o campeão brasileiro conseguimos o octacampeonato o que você quer fazer? sair-se na porrada eu sou contra o Ultimate Fighting pode ter muita audiência então é a nossa diferença eu sou um sujeito mais diplomático eu me dou muito bem com o presidente dos outros clubes eu fui cumprimentar o Andrés no Paquembu no meio da torcida do Corinthians não fui apupado por nenhum corintiano fui ao Morumbi fui fotografado no camarote pelo São Paulinos os Leões da Fabulosa quando a gente terminou no Carindé pediram para tirar foto porque eu acho que a educação pode presidir no futebol mas ninguém está falando de foto da educação você está querendo que eu entre no embate político mas o embate não sou bem nada a nada eu sou presidente do Santos até dezembro você acha que se você tivesse por exemplo votado no Fábio Koff o octacampeonato teria sido validado? o Fábio Koff eu tenho a melhor relação eu tenho a melhor relação possível tanto que ele que me convidou para fazer parte da comissão de negociação dos direitos de transmissão apesar de não ter votado nele não votei nele não é isso teria sido validado o octacampeonato? escute tem um pouco a gente tem que jogar futebol civilizadamente vai acabar o seu minuto Luiz Alves precisamos dar uma arrematada eu votei não votei no Fábio Koff porque eu fiz duas perguntas por escrito esta sedimentação do Santos como sub-grande continua ou vamos fazer uma nova pesquisa para ver quem tem mais audiência e portanto quem está mais credenciado receber as contas mais altas recebi duas respostas por escrito uma do Kleber dizendo aceito rever o assunto outra do Fábio dizendo manter-se o que foi combinado há 10 anos atrás votei no outro não votei no candidato do Ricardo Teixeira nem no candidato da Globo votei no candidato que atendia os interesses do Santos eu não preciso não tenho rabo preso com ninguém não sou candidato a nada não sou candidato a deputado não sou nada quero voltar para a minha casa curtir as minhas tiras e ver o meu time campeão então eu defendo o Santos e defendo a ética no futebol brasileiro infelizmente acabou o tempo preciso só dar o nome dos ganhadores o Ângelo Riguete que é de Marília, São Paulo ficou com a bonita camisa do Atlético Paranaense que teve a beleza destacada aqui em vários e-mails o Hélio Rosestolato de Guarulhos, São Paulo a partir de agora é o dono do livro na enquete acreditem campeonato brasileiro perde para o campeonato estadual o interesse em primeiro os campeonatos estaduais e depois o campeonato brasileiro quero agradecer aqui o Luciano Santos Micusca o Fábio Moratti de São João da Boa Vista e várias outras pessoas aqui o Gustavo Ribeiro de Catanduva no interior que entraram em contato com a gente repassa a pergunta do brasileiro estadual, pesquisa vamos lembrar disso no final do campeonato brasileiro vamos ver o resultado tá bom rapidinho que só tem 30 segundos tem que ser 30 segundos mesmo Robinho no ano do centenário você vai atrás dele? já fui já liguei para ele no aniversário dele não tem quanto você volta ele falou no ano do centenário espero que ele esteja aqui tá certo Luiz Álvaro muitíssimo obrigado 10 segundos fique claro se lançarem esse candidato de novo Marcelo Teixeira e Luiz Álvaro apoia o Luiz Álvaro minhas críticas são em relação à postura dele na política do futebol brasileiro e não à administração do Santos que como eu sempre escrevo eu aplaudo ficou claro vai deixar clara a posição porque daqui a pouco parece que é uma guerra muito bem sabe aquela polêmica vazia eu acho que o Ricardo Teixeira é um mal e eu acho que o Santos deveria ter uma cultura diferente mas está cobrado inclusive muito obrigado pela visita espero que você volte outras vezes com a promessa cumprida do Chopin conforme o seu sócio isso é uma tática entendeu? que a gente promete o Chopin na primeira vez não vem aí a gente promete de novo eu estou com a garganta seca eu vou ficar sem voz é que você volte campeão da Libertadores isso é importante valeu Magrão aquele abraço até a semana que vem valeu Chico valeu Vitor Beira de seu entusiasmo no Provocações a seguir Antônio Abuzan entrevista o poeta português Luiz Serguilha e depois de ter começado o programa de hoje com imagens do campeão paulista o nosso encerramento será uma homenagem a outros campeões estaduais de 2011 um abraço especial para aqueles que souberam aproveitar toda a alegria e curtição proporcionadas pelo futebol vendo ou não seu time ser campeão como sempre juízo torcida brasileira obrigado pela audiência até a próxima terça às 10 e 15 da noite tchau com desvelos elam pelo teu tesouro tem tua história consagrada escreveram páginas de ouro guias defensores do amanhã futuros doutorandos do Brasil estejam sempre alertas tragam na lembrança o conselho do poeta criança não verás país nenhum como este imita na grandeza a terra em que nasce ó meu Brasil Brasil bora velho aquário é uma dádiva de brilho bacão cara de açúcar e algodão tchau